Para enlouquecer, te vejo os olhos, eu posso te ver Você é meu presente de Deus, história de amor, é pagão Recebi teu nome junto ao meu, reculei dentro do meu coração Você é meu presente de Deus, história de amor, é pagão Recebi teu nome junto ao meu, reculei dentro do meu coração Esta noite é o mais linda, seu Davi Você também é o mais lindo do meu E posso dizer, que o destino, o destino é como uma rosa gigante Que gira e acaba falando daquele determinado lugar E você, nossa história de amor é mais um mundo assim Entre ida e volta, o destino fez assim E se tudo isso que está acontecendo agora Está sobre a vontade de Deus Quem sou eu para dizer mais alguma coisa A não ser cuidar bem de você por toda a minha vida Porque você é meu presente de Deus E mais uma surpresa é o seu irmão E aí E aí Gente, aqui é só uma simulação de um casamento, porque ela casou dia 28 de outubro em Carianha.